Então a tia da cantina da escola prendeu, às vezes não parece a tia de cantina, aquela doida lá. Nós vamos ter uma conversa. Eu não vou deixar você fazer isso. Tenha um cuidado com ela. Ela tem uma knap para começar de problemas. Qualquer coisa que acontece, eu vou te culpar. E você não quer isso, confia em mim. Nada vai acontecer aqui. Vê que não vai acontecer. Eu diria que se torne bem confortável, mas isso provavelmente não vai acontecer. Nós temos que sair daqui. Vocês vão te culpar, Greg. Estas pessoas... Você não sabe o que eles estão capazes de. Você vai estar quieto para que eu possa pensar? Tudo bem. Você vai logo atrás. Eu deveria nunca ter envolvido meu irmão nisso, e agora você... Quem sabe o que eles vão fazer com ele? Por que eles te culparam o Greg se vocês dois não fizeram algo errado? Porque... Estas não são pessoas boas! Faz sentido. Essa é a minha culpa. Eu estou muito desculpa. Eu... Eu estava apenas tentando proteger minha família. Isso é tudo. Eu nunca pensei que eles iriam voltar à ferro. Eu não sabia. Não. Isso não vai ficar bem. O que o diabo está acontecendo aqui? Eu só queria usar o rádio. Para acessar as pessoas. Eu nunca esperava que o Randall apareça lá. Não depois... Eu nunca usei. Uuuu. Cigarro, olhar para a bolsa, falar com ela, boleto salva vidas Né? Eita, começa a ter visão já Haha Que susto, velho! Eu sou meio doida Ela achou que foi com ela Mano, eu enforca gato, arrebenta isso aí, velho Se você quiser sair daqui Eu preciso que você me diga a verdade Você viu esses corpos lá no ferro? É outro grupo Nós traímos com eles algumas vezes Randal, eles todos os mortos Todos, todos os filhos Com os seus corpos E ele apenas ...murderam-lhes. Eles estavam tentando escapar. Filho de puta! A Norma também disse. Ela deve ter. E eles tomaram o que faltava. É por isso que essa coisa está aqui. É o que eles fazem. Eles pensam que eles possuem tudo na água. O que eles encontram, eles tomam. E se você colocar uma luta... ...bem, você sabe o que acontece. Mais ou menos, igual os salvadores fazem. Pelo menos o Negan não mata as pessoas. Ele faz com que elas trabalhem para ele. Cata tudo e você vai trabalhar para mim, para sempre ter mais coisas. Vamos sair daqui, mina. É nóis. Vai, me ajuda aí. Quero ver a treta rolar solta, meu irmão. Seu merdinha. Quieto aqui. Aqui eu estava, pronto para uma luta. Boa trabalho. Ficamos juntos. Deu merda, velho. Deve ter ficado quieto. Olha que dó. Coitada. Eu falo que eu não ia durar no apocalipse zumbi. Então, Michonne. Então, Michonne. Um bom nome. Um bom nome. Norma não é tão ruim. Ah, quem sabe. É um novo mundo. Talvez o nome vai fazer um retorno. Desculpe sobre tudo isso, mas... Eu só quero falar. É tudo. Então, você acha que você vai tirar isso? Claro. Uma vez que eu te conheço melhor. Eu sei que você está nervosa, mas... Tente considerar as coisas da minha perspectiva. Vamos tentar puxar um pouco o saco dela, né? Tudo isso aponta a você que está roubando de mim. A minha pessoa. Isso coloca você e eu no lado do outro lado da porta. Se isso não é como você vê, me enlique. Me ajuda a entender. Se tudo vai bem. Eu estaria feliz de retirá-los para você. Você quer me conhecer? Vamos falar. Isso é o que eu gosto de ouvir. Você vai me ajudar a chegar ao baixo das coisas. Você faz isso e você tem que ir para casa. Então, olha aí que eu estou mal com sede. Oh, obrigado, tia. Agradece. Considera-la uma oferta de paz. Claro que eu vou beber. Aqui você está. Então, me diga. Você e Samantha. Quanto tempo vocês estão juntos? Eu não conheço você antes. Eu não conheço você antes. Mas então, você pode estar lá embaixo. Eu apenas conheci o Sam hoje. Realmente? E o que te levou para aquele ferro? Parece estranho que você simplesmente desculpe sobre ele. Você está lá no meio da água? É só um pouco difícil de me arrumar a cabeça. Vocês todos acabam lá juntos? Nosso barco foi em algum problema perto. A ferro foi a única coisa em vista. O seu barco, né? Ei, Zachary. Sim. Passe a Janie para levar uma pesquisa por cima. Veja se eles podem encontrar esse barco que ela está falando. Traga qualquer um que eles encontram aqui. Nossa, fiz merda, velho. Contei. Tem uns outros caras lá, né? Então, como é sobre o seu grupo? Há outros? Eu preciso saber quem está com você. Não pode atuar na informação incompleta. Não há ninguém. Isso é interessante. Talvez eu não tenha sido claro. A única razão que você ainda está aqui, é porque eu decido que você me deixe dizer o seu lado de coisas. Eu sugiro que você não se arrumar. Ou seja, isso vai parar de ser tão agradável. Não me desculpe a minha humildade por estupidez. Então, esse é o real normal, né? É agora. Olha, eu não me desculpe a perder minha tempo com você. De sua parte, eu tenho certeza que isso parece ruim. Eu entendo isso. Mas há mais para isso que você percebe. Eu entendo. Eu entendo. Você quase acreditou, não? Ela não disse nada assim. Ela não disse nada assim. Ela nos mentiu. 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 Ah! Ela me desculpa. Ahh. Eu estou tentando proteger essas pessoas, isso é o que nós fazemos aqui. Eu trago as pessoas, vejo que eles estão fede, vestidos, procurando. O que é o que você toma de eles? O salvagem? Nós precisamos do mesmo que qualquer pessoa faz. Nós poolamos nossos recursos, nós sobrevivemos. Eu não estou dizendo nada que você não sabe. Não há mais um batalhão. Onde está o resto? O que? Você disse que você não estava com esses filhos, mas Randall te pegou com eles. Você tinha isso, mas ainda há muito mais. Então, onde está o resto? Você está loucona, mano? Esses filhos, amunições, armas e um parque de armas. Todos estão perdidos. Provavelmente está na ferro. Zachary e Cam já fizemos uma ferro na ferro e eles não encontravam a coisa. Onde está ele? Eu disse. Traga o garoto. O que você... Faça isso. Aqui é como isso vai funcionar. Eu sei que ele não vai falar comigo. Sua irmãs provavelmente ficará com todos os tipos de histórias. Então você vai perguntar as perguntas. Deixa eu me dar. Eu acho que ser um paino de a** runs in the family. Gregg, é isso? Vamos só fazer um pouco de fact-cheque, Gregg. Vamos ver se sua história se torna. Não tem jeito de falar com você depois do que seu irmão... velho, Randal. Pelo menos você! Você quer outro outro? Randal! Vamos agora. Michonne, você não quer perguntar o que eu pedi a você? Vai agora. Prega-lo. Eu não estou fazendo nada para você. Bem, se isso é como você se sente. Quanto tempo você tem que correr juntos juntos? Um, muito tempo. Nós somos amigos familiares. Não é como Michonne disse. Ela disse que você acabou de se encontrar. Alguém está cheio de mal. Ele é apenas medo. Limpi. A criança é lia. Ei! Ok, vamos tentar mais uma vez. Michonne? A pessoa sobre sua gente. Você lembra, não você? Ela queria saber quantos de nós estão lá. Não tem mais de nós. Não tem mais de nós. Muitos mais. Não tem mais de nós. Não tem mais de nós. Não tem mais de nós. Ela disse que era apenas você. Maqui. Não tem mais de nós. Sim. Não tem mais de nós. A gente não tem mais de nós. Vem em mim, nenê, vem. Ai, tava zoando, velho. Bater em mulher amarrada é fácil, né, meu irmão? Pega esse olhar aí. É a mesma coisa que ser lento, Randall. Nós não vamos conseguir o que precisamos de sua forma. Zachary e eu vamos descobrir isso. Você vai lá embaixo e pegar o outro cara. Ui, ficou nervosa. Você faz bastante um par de mentes. Esse mundo só depresenta o diabo. Zachary, uma palavra em privado. Você está bem? O que você acha? Estão se terminando com isso? Ou vai ficar pior? O meu guess é... Vai ficar pior. Talvez eles deixaram se você deixasse o que eles querem. Eu... eu... eu tinha que ter. Tanto quão vezes eu digo isso. Ninguém me acredita. Eu não acredito que eu me peguei. Sério. Meu irmão pode me ver agora. Eu nunca fiz isso antes. Nunca. Eu não sou assim. Afraid. F***! Eu não vou dizer ninguém o que aconteceu aqui. Agradeço. Eu tenho certeza que o cheiro vai derrubar. Eu sabia sobre os rotos. Eu os lutaram antes de matá-los. É ruim. Mas as pessoas são pior. Não é? Eu não sabia que era tão ruim. Mas eles sabem o que eles estão fazendo. Eles simplesmente não importam. As pessoas? As pessoas? Não faz diferença. Você quer continuar vivendo? Confira em você. Ninguém mais. Parece uma vida divertida. Eu não sei. Eu digo isso sobre as pessoas, mas as pessoas... As pessoas... As pessoas... As pessoas... As pessoas são a única razão para morar. O que é que você não tem isso mesmo? Eu deixei elas por trás, minhas filhas. Eu não sabia. Você mentira para você viver, então você continua indo. Mas quando você parla... Se alguém tocar nele, velho, eu mordo. Eu sou todos eles. Qualquer dia agora? Realmente? Não importa o que, eles vão te assustar. É o primeiro advogado que eu ouvi. Cuidado disso. Vamos. Zachary? Deixei o Fitch assustado. Eu só tenho algumas perguntas. Gorda, filha da mãe. Que situação tensa, né? Eu sei apenas onde eu vou colocar você. O que diabos? Jonas! Você não tem um paciente que precisa você? Não, você não pode só barcar aqui! Calminha, Jonas. Calminha, Jonas! Obrigado, não todos aqui vivem em squalor. Jonas e Zachary tem o mais legal da terra. O bom doctores merece isso. Meu Deus. Ele só trabalbeu muito importante. O que você faz, Zachary? Além de que feta Jonas. O que você faz? Ok, beleza, Rana. Isso é só, você não faz nada, você cair, e você cair, porque você não tem as boas para fazer as coisas que eles estão fazendo aqui Essa é a forma que você tratasse suas próprias pessoas? Só quando eles precisam Olha, o que você vai fazer, Randall? Não, eu não vou fazer nada A sua maldade não vai parar agora É hora de ganhar sua chave Aqui, vá lá, faça eles a falar Duvido, coitado desse cara Onde estão os restos? As boas com a amulha Ei, ela pode manter o seu dedo no trigger Não me diga como pegar uma arma Eu não sei, Zachary Talvez ela conheça melhor do que você Por favor, ninguém tem que se machucar aqui Calma! Você vai machucar alguém É, Zachary Eu sei o que eu estou fazendo Não, ele realmente não Então, coloque a arma Eu não acho que ela está tomando você muito sério Ele vai matar o cara aí Mata o Randall, velho O cara está com o Parkinson, velho O cara está com o Parkinson, velho Não, velho Não, velho Não, velho Não, velho Não, 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 não Já era Tiro na barriga Ah, merda Eu não posso Eu tenho que sair Nós temos que sair Nós temos que lhe ajudar Eu não consigo acertar ele Fica aí, Greg Eu não consigo acertar ele Deixa eu olhar os arredores Cortaram amarras, lógico Ai meu Deus RÁPIDO Aeeee Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá Obter camiseta? Pra quê? Ah tá, obter Vamos deitá-lo Vamos fazer uma vasectomia em você agora, garoto Não respira A gente só vai tirar um pouco de linguiça da sua barriga, tá? Vamos, não faça isso Por favor, não faça isso Pense a Alex Você é seu heró O que vai fazer sem você? Não é... não é um herói muito bom Não, você é Você é, Greg Por favor, não Não é um herói muito bom Não é um herói muito bom Oh, Deus Eu vou precisar de sua ajuda Eu não posso... Eu não posso... Eu só preciso mais um segundo, por favor Não é um herói muito bom Não é um herói muito bom Eu não posso deixar você mais um segundo Greg... Greg... Eu amo você Não é um herói muito bom Não é um herói muito bom Eu só... Eu só preciso mais tempo Não é um herói muito bom Eu vou te morder Greg, por favor Greg Câmara solto Chave de fenda Vou apertar seus parafusos, Zupo Ok? Eu estou muito desculpada, cara! Não! Ah, mas que caramba! É que não é uma faca, né? Não é tão afiada! Seu bosta! Cata essa arma, velho! A outra com o Parkinson também! Por favor! Mais! Por favor, mais a arma! Sam, coloque a arma! Por que? Ele é um morto! Calma, Sam! Por favor! Você não está deixando essa rua, filho de puta! Não, o cara estava sob pressão, mano! Eu quero dizer isso, Herschel! Esse diabo matou meu irmão! Vai, pega a arma dele, Michone! Você é loira! Não! Não! Sabia que ia acabar o episódio aqui! Nós todos temos dêmonos, caramba! E eu senti uma maldita no meu tempo! Mas você... Você é um animal completamente diferente! Aquecido, só me estra-se para fora! Eu vi no seu olho... Você é um atender! É isso que você faz! Você sabe o que eu posso fazer! Ai... Suas escolhas! Episódio 1, bem no fundo Você tentou dar um fim Você e 32% dos jogadores puxaram o gatilho Ah Você e 71% dos jogadores foram pela escada Você e 57% dos jogadores deram uma cabeçada no Randall Claro que quem não quer dar uma cabeçada naquele bosta Você e 57% dos jogadores dividiram a culpa com o Greg Você e 82% pouparam a vida de Zachariah Claro, o cara estava sob pressão Bom, gamers Esse foi o final do primeiro episódio Sensacionástico Maravilindo Desse game Tão espetaculoso The Walking Dead Michonne Nós já temos a continuação De algumas pistas de Michonne já vai estar em outro lugar E vai dar uma torturadinha básica Que nem ela fez no governador com o Randall Merecido, né? O cara é um filho da mãe, um babaca Abuso do poder que ele tem ali Conjuntamente com a tia da cantina Mas eles vão pagar Porque pessoas ruins Não tem chance contra... Não tem chance Não tem chance contra Michonne É isso aí, galera Até o próximo vídeo Comentem o que acharam-se E até o próximo episódio Tchau Fiquem com essa trilha sonora maravilhosa Uou! Tchau 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 Tchau